Tava a fazer letras de rap, assim, só que igual eu te disse, é uma responsabilidade muito grande você falar do rap, né? Apesar de você tá vivendo aquilo que eu... Eu vivi tudo isso. Pode crer. Eu vivo até hoje. Sim. Tudo isso que o Racionais mesmo falou, que o Elidino Aldinho mesmo falava, né? Que fala, que fala, que falou. Que o Sampa Crio, que o Sampa Crio a gente conhece como romântico, né? Mas tem a música Não Mate a Mata, Nem o Matagal. Cês nunca ouviram essa música, mas eu já ouvi. Não, eu já ouvi já. Isso lá de... Os caras são de 88. O Sampa Crio foi estourado no Rio, o rap da professora, né? É, então. É, a professora perguntava, e eu... Meu, era sucesso. Entrevistei o Sampa, ele falou que primeiro tramparam mais no Rio do que em São Paulo. Então era assim o lance dos caras, era consciente, não, Mata, Mata, Nem o Matagal. Então os caras tão passando a palavra. Depois, depois os caras não amanecem, não, mata... Eu respiro muito mal, entendeu? Era uma coisa consciente. Depois o Sampa Crio, sim, se consagrou, é um grupo consagrado, sou fãzão do Sampa Crio, meu Deus do céu. Fãzaço mesmo, uma grande inspiração. Então lá, quando eu comecei a tocar, tinha o Boca, do Casa Nossa. Robson Boca. Robson Boca, do Casa Nossa, que é meu vizinho. Cabupe, que foi diretor musical do Reinaldo durante muitos anos. Violão do Reinaldo. Até o Reinaldo falecer. Sim. Tinha o irmão do Cabupe mais velho, que era o Martins. Então, naquela época, pra afinar o cavaquinho, não é igual hoje. Você pega o celular aqui, afina não. Você tinha que ter um diapasão, né? Diapasão. Assim, assoprava, pegava ali a mão. Diapasão. E eu não tinha esse diapasão. Então, quando eu peguei o cavaquinho nesses dois, três primeiros meses aí, desafinava, eu ia encher o saco do Cabupe lá ou do Martins. Pra ele afinar. Afina pra mim, que eu não sei afinar. Os caras vinha na maior paciência, velho. Aqui, você está ajudando. Porque, igual eu falei, a gente vivia igual uma comunidade. Todo mundo ali era irmão, todo mundo é parente, sabe? Da hora. Inclusive, outra coisa, eu só fui perceber o lance de preconceito racial, né? Quando eu comprei meu carro, um carro bom, e fui parado pela polícia depois de vários anos, porque eu estava com um amigo que é preto. Pode crer. Porque, quando a gente era pequeno, a gente não tinha essa classificação. A gente não via as pessoas dessa forma, sabe? Com certeza. Quando eu era pequeno, só fui ver depois. Sim. Porque a gente tomou a geral aí, tomamos, meu, foram parados quatro vezes pela polícia. Pode crer. Aí chegou no final, eu perguntei, falei, mas por que você está me parando? Por causa do carro? Aí o policial falou, não, porque seu amigo é suspeito. Mas não falou nada da coisa, falou que ele é suspeito. Aí eu me liguei, falei, caramba, existe uma coisa racial aí. Feio, pesado, sabe? Sim. O pessoal sofreu muito mesmo. Mas já já a gente volta nesse assunto aí. Aí, a inspiração foram esses caras, velho. O Boca, o Cabupe, o Dimas, o próprio Dimas. E eu tenho uma professora também de português, que tem uma passagem muito bonita na minha vida, professora Laura. Eu ia para a escola e ela é professora de português. E eu chegava na escola e eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Eu ficava só escrevendo poesia. Desembestei e fazia poesia, velho. Fiquei igual louco ali, só escrevendo poesia, poesia, poesia. E teve uma chamada, como é que chamava lá? Para ver o caderno, até esqueci como é que era. Hoje é dia de ver o caderno, anotando o caderno. Para ver se está fazendo as coisas corretas aí. É o terror da minha vida. E eu era o último da sala para ser chamado, né? Eu ficava lá no final, a hora que chamou, eu falei, nossa, a hora que ela me chamar, meu Deus do céu, meu caderno só tem poesia, não tem nada da aula que ela passou para mim. Aí ela me chamou, Marcelo, meu nome é Marcelo, Marcelo, vem cá. Ela pegou o caderno, começou a ler, aí leu, foliou, leu. Quem está escrevendo isso aí, você? Eu falei, sou eu que estou escrevendo. Ela falou, eu estou vendo alguns erros de português. Eu posso levar isso para minha casa e corrigir tudo para você? Eu falei, pode, professor, mas e minha nota? Ela falou, depois a gente conversa. Ela levou esse caderno, levou para a casa dela, corrigiu tudo. Aí passou umas duas, três semanas, me devolveu, falou, sua nota é 10 e tal, passou, entendeu? Bacana. Então, se fosse uma outra professora, o que que ia fazer? Ah, está louco, perdendo tempo aí, ia repreender, entendeu? Ela entendeu que aquilo ali era algo seu, genuíno, e tentou incentivar para aflorar tudo dentro de você. Tanto que tinha coisas, tinha coisas, esse caderno, eu acho que eu tenho esse caderno ainda. Tinha coisas ali que ela falou, não é possível que você escreveu isso aí. Com 16 anos você está escrevendo essas poesias, entendeu? Sim, sim. E eu falei, não, professor, é tudo meu mesmo, eu que escrevi. Mas de onde que vem essa inspiração? Eu falei, não sei, eu estou escrevendo. Da hora. Aí começamos, eu e o Dimas, começamos a colocar melodia nas músicas, né? Então tem essa, a primeira música que a gente fez, que eu mostrei para o Boca, mostrei para o Cabu, para os caras. Não, Cecela, você consegue melhorar isso aí, você vai melhorar, entendeu? E cada vez mais é melhorando, né? Mano, isso aí é uma parada que é foda. Depois que a gente vira pai, a gente começa a ver as coisas de outras maneiras, né? Eu vi um lance no Instagram essa semana que falava exatamente sobre isso, né? Que antigamente tinha mania de tipo assim, pô, mano, meu filho na escola é muito bom de matemática, mas ele é ruim de português. Então eu vou colocar ele no reforço de português. E aí, era uma psicóloga que falava no vídeo, né? Que falava, não, deixa seu filho estudar matemática na escola do jeito que é, e ele é bom de matemática, coloca ele num curso de matemática. Sim. Para ele ser melhor ainda, explorar mais ainda. Sua professora inconscientemente fez isso com você, né? Isso é um lance cultural do Brasil, você sabe? Incentivou. Porque se você pega um país igual os Estados Unidos, por exemplo, por que lá tem os melhores atletas? Sim. Meu, tem os melhores lá, por quê? Eles fazem justamente isso. Só futebol que não aprenderam a jogar. É, mas aí... Mas eu tenho um primo da minha esposa que morou lá há um tempo e ele jogava futebol lá. Sim. Futebol não é assim para o mundo, mas eles pegam o jogador, eles investem. Eles acreditam, eles dão toda a estrutura que o cara precisa. Do talento, né? Eles dão toda a estrutura, o cara precisa dessa estrutura para fazer. Para fazer, eles não. A gente não. Tipo assim, a minha infância mesmo. Beleza. Você quer ir para a música? Quer. Só que você tem que trabalhar. Você vai para a música, você faz... Você quer ser músico? Foi a regra que minha mãe colocou para mim. É. Meu irmão colocou, meus irmãos, né? Meus irmãos são metalúrgicos, né? Pode crer. Porque é a profissão do meu pai, então era para eu ser metalúrgico. Eu não tive sorte de passar... Eu passava na prova, mas não tinha sorte de encontrar uma empresa que bancaria. Eu não casse o meu... O curso. O curso do Senai, entendeu?